Programação Celebes PE, Pai Antônio Bernardi. Mais um final de semana cheio de agitos. E a programação Celebes PE vai mostrar pra você o que vai rolar. Confira a cobertura da Balada Setaneja que acontece nesse sábado com César Minotti e Fabiano e muitos outros. Já no domingo, você também fica por dentro de tudo o que rolou no Super Show de Elton John. CelebesPE.com.br, o hit da cidade. E aí